Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, sigam aqui com o nosso projeto Final Fantasy III pela Steam. E o seguinte galera, antes de mais nada não se esquece, se inscreve aí no canal, favorita a gente e deixa o seu like, ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Vamos lá, temos agora uns 4 Chips e temos o Ney e o Dog foram mortos no vídeo passado, mas para eles conseguirem a chave de Eureka, Eureka na verdade é um local onde nós precisamos ir depois, nós conseguimos pegar a chave né, e é o local que a gente vai precisar e depois pegar as armas antigas e lendárias e tal, para a gente conseguir matar a Shand. Então a gente saiu agora e vamos para um local, praticamente para o final do jogo, temos algumas Doom Joes aí, a gente vai pegar o Cristal da Terra agora, tá, sem mais delongas, aqui você não vai conseguir passar galera, então você vai ter que descer, tá, desça, e com os 4 Chips que foram necessários pegar, a gente vai abrir na passagem aqui, mas a gente precisa descer, beleza? Então, é isso, vamos voltar aqui, opa, vai ter batalha. Beleza, vocês estão vendo, podendo ver, os inimigos agora são um pouco mais fortes, né, mas nada demais, vambora. É bom que evoluiu a Job aí, praticamente de todos aí. Então a gente vai vir aqui, só vir aqui, parará parará, agora a gente consegue passar, isso é muito importante, ainda vão ter batalhas aqui no navio, tá galera? E o Visible. Opa! A gente vai entrar aqui, mas antes disso, lógico, vamos salvar, né, descansar um pouco, salvar não, descansar, reabastecer aí, e o que que vai acontecer agora, galera? Não, não vou antecipar não, fiquem até o final vocês quiserem saber aí. Bom, dormi feito uma rocha, vida e MP restaurado, vamos lá. Seguinte, aqui tem um labirinto que a gente vai fazer posteriormente, mas a princípio a gente vai vir direto aqui, tá? Cristal do Fogo, É o Cristal da Terra? É o Cristal da Terra? É o Cristal do Fogo, é o Cristal da Terra. Ele mora. Beleza. Por ordem do Mestre Xande vocês serão esmagados. Vai ter uma batalha, lógico que o Cristal não vai estar acendendo o Guardião, né? Vamos lá, vamos para a batalha. Seguinte, a estratégia é Ataque, Ataque, Sing, e Sumo e Frit, galera. Não vou inventar moda não, Sumo e Frit porque ele vai curando a gente, a gente não, tá com dois personagens assim, que eu não gosto muito, tá? E eu tô com o Cavaleiro Cebola, que toma um dano extremo, mas o nosso Cavaleiro Negro ali, vai dar Hellfire, ele não vai curar, ele vai atacar. Vai tirar uns 3 mil de dano, acho que tem 30 mil esse... esse inimigo, tá? Esse boss. Vamos lá, vamos direto aqui para ver o que vai dar. Vai dar aquela curadinha. Esse ataque, ó, tá vendo? Dá Hellfire de novo. Seguinte, aqui, eu vou usar, o que eu vou usar? Vou atacar normal, vou usar, um Phoenix, no nosso amigo Lunef, e vou usar o Sumo Ifrit, se tudo der certo. Eu tô vendo que talvez, usou terremoto, mas não vai matar ninguém não. Beleza. Agora temos que torcer, pro Ifrit curar a gente. Se curar, deu bom. Ó, vai curar, beleza. Tamo no jogo ainda. Então, por isso que eu não gosto de algumas classes. Algumas classes são bem complicadas, mas eu quero jogar com elas pra vocês, pra vocês terem a noção, de... de como é na real, tá? E deu um ataquezinho, beleza. O que a gente vai fazer agora? Ataque, ataque, Sing, e... o Karramu. Não. Vou botar aí Frit mesmo. Vamo lá. 450. Terremoto. Tiramos 4000 agora, né? 3800. Beleza, vai curar a gente. De boa. A gente não tem como escolher, a gente podia ter como escolher. Se curava ou se atacava. Eu acho que seria bem mais interessante. Atiramos 2800 e pouco. Beleza. Ataca, ataca. Vamos assim, e vamos usar de novo. O Ifrit. Mais do mesmo, galera. Sem... Sem... problemas, entendeu? O importante é a gente... Conseguir ter acesso ao Cristal da Terra, que a gente vai ter acesso ao Cristal da Terra, vai ter novas classes muito boas, que é o que eu espero aqui. E... O que que vai acontecer? Ah, gente. Eu vou... Né? É... Pegar as classes agora. Guerreiros da Luz. Xande está usando meu poder para seus próprios propósitos malignos. Ele está tentando envolver o mundo na escuridão outra vez. Eu abençoarei vocês com meu poder. Usem-no para banir a escuridão que ameaça esta Terra. A Torre de Circus, conhecida... Conhecida por vocês mortais como a Torre do Cristal, foi criada há muito tempo fora da Luz Sólida. Xande tem usado esse elemento contra nós. E usado nossos poderes para trazer a escuridão. Guerreiros da Luz, procure Xande na Torre de Circus. É... E detenham seu plano nefasto. Nefasto. Top. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver as classes. Estou doido para pegar essa classe aqui. E as ultimas classes do jogo. Logicamente o próximo vídeo. Essas classes que estão aqui eu já terei evoluído o 100%. Tá? E a gente vai ter novas classes aqui. Vamos aqui em baixo aqui. É... Ninja. Conjurador, que na verdade é a evolução do evocador. Tá? Religioso e Mago, a evolução do Magro Branco e Magro Negro. O Sábio, ele é interessante. Porque ele faz todas as magias nível 8 e tudo. Tá? É bem interessante o Sábio. Tá? Todas. Tanto negras quanto brancas. Tá? E o Ninja é uma excelente classe. A classe mais rápida do jogo. A faixa preta é a classe que mais te dá HP. Então, no próximo vídeo. Com certeza, galera. Eu vou estar com faixa preta no level 99 e todos. os livros. E, pelo menos, o level 60 ou 70. Porque... Mais 3 ou 4... 3 Dungeons, eu acredito. De repente, uma eu tenho que cortar no meio por ser muito grande. Talvez uma eu tenho que cortar no meio. Talvez 4 vídeos. É, eu tenho que pegar alguns Summons ainda. 4 ou 5 vídeos e a gente termine esse jogo. Então, eu já vou botar... Vou evoluir todo mundo. Vou sair daqui. Vou evoluir todo mundo. E já vou voltar. Faixa preta 99 em todos. No nível 60 ou 70. Para todo mundo estar 9.999 até o final do jogo. Tá? Então é isso. Para vocês não vai demorar nada. Mas também vai demorar um tempinho. Daqui a pouco eu volto. Fala aí, pessoal. Quem vos fala? Rodrigo Auron. Só RPGGames. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Siga aqui com o nosso projeto Final Fantasy 3 pelo Steam. E o seguinte, galera. Antes de mais nada, não se esquece. Se inscreve aí no canal. Favorita a gente. E deixa o seu like. Ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Seguinte, galera. Eu tô com classes novas. Como vocês perceberam, né? Tô com o Sábio. O Sábio, galera. Ele... É... Até as magias de nível 8. Ele... Faz a convocação. Tá? Todas as magias de nível 8. Isso incluindo... É... Invocações também, tá? Se você quiser botar. É uma classe muito boa. Tá? Bem mesclada aí. Ok? O Mago, que é uma evolução do... Black Mage, né? O Mago Negro. O Religioso, que é a evolução do White Mage. O Mago Branco. Tá? E o Conjurador, que é a evolução do Evocador. O que que acontece? Diferença. O Evocador. É... Ele... Convoca magias... É... Magias de ataque. E magias de... De defesa. Do seu grupo. Tá? Aqui não. É só magia de ataque, galera. Tá? E... Como vocês estão vendo. É... Eu já tô no nível 60. No mínimo 60 aí com elas. Tá? Eu evoluí um pouquinho até o nível 52. Porém, tem alguns inimigos que... Já começa a ficar um pouco lento a evolução. Aqui não. 52 mil. Ou seja, aqui fora eu consigo 3 mil de experiência. Então vai demorar muito. Então eu vou acabar essa dungeon aqui. Pra chegar na... Aquele castelo lá de cristal lá. E lá sim tem inimigos. Vai me dar 6 mil, 7 mil de experiência. Eu vou poder evoluir mais rápido. Porém, essa evolução eu fiz... É... Com... 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 Faixa preta. Tá? A melhor classe pra você evoluir. Pra aumentar o seu HP até 9.999. É o Faixa preta. Tá? Então... Ele tá aqui ó. Nível 47. Eu tô evoluindo com a galera. Então... Todos eles ficaram level 99. Todas as magias anteriores. É... Daqui pra frente dessas novas. Faixa preta. Religioso. Sábio. Mago. E ninja. É isso. E o conjurador né. Porque o conjurador tá... Tá anexado aqui. Vai ficar faltando. Vai ficar faltando eu mostrar pra você. Faixa preta. E ninja. Eu vou fazer essa parte agora. E vou fazer um vídeo. Posterior. É... Mais um vídeo. Com essas classes só de magos né. Que vocês estão vendo. Que é o... O... O mago. O sábio. O conjurador. E o religioso. Depois eu vou botar o Faixa preta e o ninja. Tá? E vou logicamente deixar o... O mago. E o... E o religioso. Não o sábio. O mago e o religioso. Tá? Porque é a classe que geralmente eu costumo ir até o final. Porém. Aí eu vou jogar um pouco aquela classe. Vou evoluir todo mundo Faixa preta até o nível 70. Tá? E depois. Logo na dungeon final. Lá na frente. Eu vou botar todo mundo. Classe Bola. Tem alguns que eu já cheguei bem mais lá pra frente. Outros menos. Tá? E... É isso. Então vamos entrar aqui. Hum... É aqui pra direita. Lógico que tá no outro dia. Eu demorei um tempinho. Pra chegar. A evoluir tudo desse jeito. Tá? Isso demora um pouco. Rodrigo. Eu preciso botar tudo no 99? Galera. Não. Vocês não precisam. Eu tô fazendo porquê um detonado. E você botando a classe no level 99. É... Vou botar aqui galera. Trovão mais mais. Vou botar aqui. No embaixo. Vou botar ali embaixo. Vai ficar diferente né? Vou botar o aero. O aero mais. Vou botar aero mais. Vou botar aero mais. E aqui eu vou colocar a... A shiba tá? Esqueci o que eu tava falando. Ah. Você precisa chegar ao level... Não. Tô fazendo porquê cada classe até o level 99. Você vai conseguir pegar uma arma específica. Daquele personagem ali. Que é bem legal. Daquela classe. Tá? Só aquela classe pode usar. A cavalheiros segura. Você pode fazer todas as invocações que você quiser. Você pode invocar todas as magias. Porém ela só fica boa a partir do level 90. Entendeu? Você vê que dá um salto. E é a melhor classe do jogo. Só que demora bastante pra você chegar até o level 90. É uma classe muito difícil. Porém eu vou jogar um pouco com ela. Tá? Mas é uma classe bem genérica né? Você pode fazer todas as invocações. Você pode fazer todas as coisas. Com ela. E só não pode equipar as armas especiais de cada classe. O restante das armas todas você pode equipar. Tá? Lembrando que a gente. É. Tá atravessando a muralha aqui. Pra gente chegar. E ter acesso a Eureka. Lembra? Que a gente ganhou a chave. É. 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 Umidoga. Lembra? Então. A gente vai. Ter acesso. A essa chave aí. Beleza? O próximo vídeo. Provavelmente eu vou estar mais evoluído um pouco. Tá? Queria chegar até o level 70 de repente. Vocês sabem galera. Eu. Sempre evoluo até o nível máximo. Tá? Eu até que fui bem discreto nesse detonado. Fiz as coisas bem tranquilas. Ou seja. Praticamente só agora nos 4, 5 vídeos finais. Que eu tô. Eu tô. Evoluindo um pouco mais. Mas assim. Eu gosto de logo. É porque eu tava sem tempo. Eu gosto de logo no começo. Dar uma arrebentada. Botar todo mundo no level 50 pra cima. Chegar e bater com todo mundo. Ah Rodrigo. Eu não gosto de detonado. Fica meio lá. Meio cá e tal. Não sei o que. Se eu tivesse mais tempo. O que eu faria? Eu faria todo mundo. Chegar no level 99. Em todas as classes. Galera. Tá? Eu gosto de fazer isso. Porém. Eu já falei. Eu não vou fazer isso. Tá? Mas pelo menos. É. São 23 classes. Cavaleiro Cebola. Eu vou evoluir com todos. E. Faixa Presta. Eu vou evoluir com todos. Tá? Até o level. 99. É. Mas o que. Vai ficar faltando uma classe. Eu sei que talvez evolua alguma outra coisa aí. Mas vai ficar praticamente. 5 classes de level 99. Né. Pra todo mundo. Mais faixa preta. E mais cavaleiro Cebola. Pra todo mundo. Tá? É. Ah. Rodrigo. Eu não quero fazer parte final. Cavaleiro Cebola. Coloquem aí. Se vocês querem que eu faça. Com Cavaleiro Cebola. Se vocês não quiserem também. A minha classe vai ser. O. Ninja. Tá? Vai ser. Que eu faixa preta. Que eu vou. Andar um pouquinho com eles. Né. E. O mago e o. Vou tirar o invocador. Tá? O mago e o religioso. Tá? O sábio não. Ok. O que você via que essa classe. Com. Com magos. Não é tão ruim. Eu esqueci de falar com vocês. Os equipamentos. Botei um bastãozinho para cada um, bastão de fogo, bastão de gelo, se você quiser atacar com bastão você pode atacar, tá? Chapéu de pluma, túnica negra, isso aqui você compra no barco mesmo, anel protetor já tinha, o chapéu de pluma você compra naquela cidade dos trovadores, dos geomances, tá? Você compra lá o chapéu de pluma que eu botei em todo mundo, beleza? E o restante você compra dentro do navio, túnica negra, túnica branca, tá? Isso aqui, para ser eles diamantes você compra lá para deixar seus personagens melhor equipados, tá? É uma equipe boa, você vê que a formação, eu botei todo mundo atrás, tá? Todo mundo atrás, não tem necessidade de botar todo mundo à frente, Então você acaba tomando menos danos, dano por isso, tá? Vamos lá Depois do Black Attack eu acabei tomando um pouco mais de dano, o pessoal ficou na frente, mas tranquilo aqui, vamos usar a nossa maga branca para curar todos aqui. Vou dar uma curada a mais aqui, e acima de dois mil, e vamos que vai. Não mais, essa parte é tranquila galera, eu evolui bastante. Eu evolui bastante a classe, então está bem de boa. Beleza, vamos que vamos, um balão aqui, vela de fênix, aqui é bem linear, não tem muita coisa aqui. Não sei o que fazer não, tá? De boa. Ah tá legal, hein? Vamos só, procurar o pessoal. Aqui, anel protetor, esse anel é bom, tá? Equipar em alguém aí, ó. Aumentar um pontinho, mas aumenta, né? Beleza. Aqui a gente vem aqui, ó. Lança sagrada, umas armas boas nessa dungeon aqui. Beleza, garra infernal, para quem é faixa preta, né? Arrasar, garra infernal, pra quem, às vezes a gente vai. Se você quiser sair daqui você vai ter que passar tudo de novo, aqui, aqui dentro tem os inimigos bons para evoluir na torre do cristal, vou ficar aqui na frente evoluindo tal, pegando um levelzinho inimigos mais forte, e infelizmente não tem como servir aqui, usar o teleporte, não tem, entendeu? Seria bem interessante, bom, você tem que sair tudo, ok? Então é isso ai galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece se inscreve no canal, favorita a gente e deixe seu like, muito obrigado de coração, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.